Fala galerinha, beleza? Agora a gente vai montar um estante para livro Essa estante vem nessa caixinha Nós pegamos duas estantes dessa pra montar Uma eu montei Pra mim tá vendo como que é a montagem dela E a outra eu vou montar aqui Pra vocês verem certinho Como que monta ela Também dá pra mudar esse lado Pra cá Ela fica ou desse lado Ou desse, aí fica a opção de vocês Aí, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como que monta ela aqui na prática Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Agora sim, ela já está montada Olha só, a gente colocou essa madeira Pra esse lado de cá E colocou as prasteleiras pra cá Onde que tá o segredo Pra virar o lado dela O segredo tá exatamente aqui Aqui vai vir uma madeira No caso, essa madeirinha ali Certo? Se eu colocar Essa madeirinha ali Ela fica Desse modelo aqui Se eu colocar a madeirinha Embaixo Eu consigo mudá-la de lado Então tem a opção Daquela madeira lá Aqui Ou daquela madeira Do outro lado Olha só Só virei ela Ela já ficou Outro modelo Como vocês puderam ver Mas o modelo certo Que a gente vai deixar É essa madeira pra cá Vai por aquela madeirinha Essa madeirinha Que vai com a cavilha Um parafuso Certo? Vai colocar essa cantoneira Vai colocar os pezinhos E naquela furação de cima A gente vai tampar Com esse plastiquinho aqui Agora ela já está aqui no ponto Olha como que a gente fez A gente simplesmente Bateu os pezinhos Aqui também Colocou a cantoneira E colocou essa madeirinha Mas eu poderia fazer Esse mesmo trabalho Desse lado Porque tem a furação Já aqui Tá mostrando aqui Pra vocês direitinho Tá aqui A furação Vocês estão vendo? Tem a mesma furação Então é só escolher aqui O lado Certinho Mas já Que a gente colocou Lá A gente vai tampar Aqueles dois buraquinhos Com esse plástico Aqui Olha só Basta vir Colocar aqui o plastiquinho E aí pronto Certo? Agora é só levantar E colocar ela lá Do jeitinho certo Trabalho finalizado aqui Pra que vocês vejam direitinho Olha como ficou bacana No caso aqui O cliente comprou Essa E depois ele comprou Essa E a gente só fez A junção Pra que ficasse assim Retinho Olha aí Certo? Se vocês gostaram Não esquece Se inscreve em nosso canal Não esquece De apertar o sininho Pra chegar na educação Sempre que tiver Vídeos novos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau